A próxima edição da revista digital interativa de Irija Auto apresenta para vocês a Ford Range Storm. Ela chama atenção para onde passa. Esse vermelho Toscano, eu acho que para mim é uma das escolhas mais elegantes dessa cabineira. Motor 3.2 litros, de 200 cavalos. Ela vem equipada com motor a diesel. Esse pneu foi desenvolvido especialmente para esse modelo. Ele entrega uma enorme capacidade de off-road. Ele vem equipado com esnoque e a capacidade de imersão é de 800 mililitros. Também vem equipado com Santo Antônio. O valor desse carro, sem os acessórios, é R$ 174.890. Vale a pena você ir na Metafode e conferir promoções. E aí pessoal, não deixem de acompanhar a próxima edição da revista. Estamos com a nossa quinta edição. Na capa, a gente convidou Cacá Bueno, que é o nosso pentacampeão da Stock Car. Ficamos por aqui. Não deixem de seguir nosso canal no YouTube, Terra Magazine TV. Nosso Instagram é Terra Magazine. E Dirija Auto. E até a próxima. Conto com vocês. Conte com vocês. Legenda por Sônia Ruberti